Fala galera, hoje o Justa Causa não tem um convidado especial, nós temos quatro. São os integrantes da banda Afro Jazz aqui do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa entrevista. E eu queria começar com a apresentação da banda, né, que eu acho importante. Vamos lá? Sou Eduardo Santana, trompete e voz da banda Afro Jazz. Rodrigo Ferreira, baixa letra. Oswaldo Léa, saxofone. Roque Miguel, permissão. Bom, então já de cara, quero saber. Lessa geralmente quando ele é apresentado, as pessoas falam sax tenor, né? Eu queria saber qual é essa diferença. Por que que não falam só, por exemplo, sax? Pois é, né? Então, sax tenor porque o saxofone tem uma família de vozes, né? Que você tem o contra-alto, tem o tenor, tem o barítono, né? E no caso do Afro Jazz eu toco sax tenor. Tem uma voz mais grave e tal. Pra contra-por com o Dudu, tem o trompete. Então, a gente naipeia ali, fica aquela coisa mais, voz masculina. O naipe, então, são, tipo, saxofone, trompete. Isso, justamente. No caso do Afro Jazz, trompete é saxofone e tenor. Se fosse um sax alto, por exemplo, que é uma voz mais aguda, ficaria, de repente, na mesma região do trompete. Então, pra ter uma gordurinha no som, você tem um saxofone. E aí, Roque, questão da percussão. Percussão, geralmente, ela fica um pouquinho mais ou na lateral do palco atrás, né? Perto da bateria e o baixo também perto de vocês. E aí, vocês, geralmente, chamam os músicos, né? De cozinha, né? Por que isso? É uma simples questão de linguagem, né? Na execução das nozes, na aula de interpretar, de tocar, percussão, baixo e bateria se comunicam muito, sabe? Sobre tocar, assim, eu digo, por representar um próprio samba. Se você parte do pandeiro, um instrumento natural do samba, você tem aquele partido alto, simples, dali você desenvolve um grupo de bateria. E a partir daquele grupo de bateria, se desenvolve uma linha de baixo. E isso se realimenta. Aí, o que o baixo desenvolve, desenvolve o que o pandeirista vai estar fazendo, que desenvolve em cima do baterista. E assim vai. E aí, essa cozinha é exatamente nesse sentido de preparar o som, né? Vai ser aquele momento ali, de onde vem a massa sonora, de onde, realmente, vem aquele bolo que impulsiona os outros músicos, que impulsiona as outras famílias a desenvolver essas melodias e harmonias. Por isso que ele criei essa cozinha ali, aquela base da banda. Vamos lá pra trás. Quando vocês começaram a tocar, né? Geralmente, quando você vai aprender um instrumento, você vai escolher o violão, né? Todo mundo já teve uma aulinha de violão e tal. Só que vocês escolheram instrumentos totalmente diferentes. Trompete, saxofone, percussão, baixo. Eu queria saber o porquê da escolha de vocês. Como é que esse instrumento chegou na vida de vocês? Fala aí, Edu. Bom, na verdade, eu posso falar um pouco por mim. A gente se sente... Eu me senti escolhido pelo instrumento, né? Não é muita gente que escolhe. Bários amigos músicos também dizem isso, que você é escolhido. É uma coisa que já tá ali meio que determinada. Essa coisa do instrumento depende um pouco também do meio onde você tá. Eu, no caso, meu pai, ele era músico. Músico, trombonista, banda militar e tal, banda de igreja. Então, eu desde pequeno já vi esses instrumentos de sopro. Eu tive contato com os instrumentos de sopro. Então, pra mim, nesse caso, escolher o violão já seria uma coisa bem diferente do meu meio onde tava. Seria todo... Ô, violão? Mas, com certeza, seria pra ele uma coisa que não faria muito sentido. Então, depende um pouco do meio onde você tá que te influencia. Se for no meio de percussonistas, com certeza vai ser a primeira coisa que ele vai ver. É olhar com as percussões. Ou não, ou vai pro contrário pra somar também. Então, depende muito do meio onde você tá. No meu caso foi assim. Rodrigo, como é que foi? É, no meu caso, na verdade, também não escolhi também. Não escolheram, mas foi mais literal. Porque eu não ensino médio, a galera que veio montar uma banda. E aquela coisa do adolescente, eu montava. Então, e quer, vamos nessa. Aí, alguém foi escolhendo. Não, eu vou cantar, hein? Você vai tocar na guitarra. Contou pra mim você. Você tem cara de baixo. Você vai ser um baixista. É, pode ser. Mas eu nem sabia quem era baixo. Não sabia quantas cordas tinha. Não sei quem não tocava. E, tá aí. Toma aí. Vamos ver. Lessa, como é que foi? Então, o meu primeiro instrumento foi um cavaquinho. Olha, surpresa da minha mãe. É. Minha mãe queria muito que eu tocasse cavaquinho com sete anos de idade. Só que o cavaquinho ficou dormindo uns três anos. E aí, por algum motivo, eu escutei o saxofone e gostei muito do som. Foi quando eu falei pra ela, pô, eu quero tocar esse instrumento. Só que, coincidentemente, meu pai tocava saxofone e eu nunca tinha escutado meu pai tocar saxofone. Nossa. É, tinha aquele instrumento que fica em cima do armário há mais de vinte anos. Foi mais ou menos isso. Ele tinha parado na juventude. E aí, quando eu falei que eu queria tocar o instrumento, foi uma felicidade lá em casa, né? Ele, no outro dia, pegou o saxofone e levou pra reformar. Ah, tá. Então, a história é essa. O sax, na verdade, eu escutei e me apaixonei. Mas já tinha uma coisa meio que dialética ali, né? É. Essas coincidências... Ou não, né? Ou não, né? Já tava escrito aí, sei lá, né? Rock, como é que foi? Acho que também foi um caminho muito natural pra mim. Eu cresci dentro de um terreno de um monocono, que é uma das minhas também, né? E cresci ouvindo aqueles tamboros, naquela festa, naquele ritual, naquele ritmo, aquela coisa. Não tinha muito pra onde correr, assim. Eu cresci em Guadalupe, também no peduto do samba, assim, muito próximo dessa estrutura, de jovem, tudo bem? Não tinha como fugir, assim, né? Pra onde olhar já tinha um tambor, tinha uma inspeção, algum contato com uma música folclórica, porque eu tava regional, então fui na percussão, foi meio um que talvez me atraiu. Mas eu comecei a estudar música com o Cavaquinho. Ah, é. Sabia. Meu irmão é Cavaquinista, meu irmão é Cavaquinista. Primeiro contato com estudo real, com notas e tal, partícula, foi através do Cavaquinho. E aí a gente teve, sei lá, eu tive uma semana de aula e achei aquele instrumento meio chato pra mim. Pra mim, mas me serviu muito pra abrir também esse leque sobre o estudo. Aí eu consegui juntar o estudo da música também, com a percussão, né? Mas aí quando você vai, tipo, em roda de samba, você toca só a percussão ou você arrisca também a tocar a Cavaquinho e tal? Ah, muito raramente. Se eu estiver muito, eu entro em família. Pô, não tem ninguém, eu preciso de alguém pra tocar. Não, se eu não estiver em família, eu toco três músicas. Não dá, né? Pode abrir um número ou coisa. Aí, ó, já é uma coisa que a gente dá pro próximo show, tá vendo? Já temos dois cavacos aí na formação. Já temos dois cavacos aí na formação. Nossa, mesmo. E aí me fala, Dudu, como é que surgiu a banda? Como é que surgiu o Afrojazz e, assim, o nome também? Como é que vocês criaram esse nome? Vou fazer uma sintetizada. Surgi em 2012, quando eu tava num momento ali de procurando dar vida a uma pesquisa que eu tinha feito na faculdade. Escrevi uma tese sobre o Afrojazz, fazendo esse caminho da música da África pro Brasil, primeiramente. Tava pensando nas Américas, né? Estados Unidos, América Central, América do Sul. E aí eu tinha pesquisado sobre isso. Era uma tese, eu não tinha mostrado pra ninguém e tava afim de fazer um som dentro dessa pesquisa. E aí reuni uma galera que eu achava, quando eu lembro, nessa época, procurando as pessoas, eu fui naquelas pessoas que eu mais admirava mesmo, assim. Falei, pô, essa galera, acho que é a galera que vai fazer o som e tal. Acho que vai rolar uma sonoridade. E aí fiquei nessa coisa do nome, né? Porque nessa pesquisa tinha um artista em Gana que usou esse termo, Afrojazz, que foi o Gui Warren, que é um baterista, que ele gravou um disco, um ano de 150, e o nome do disco era o Afrojazz. Então ele tava iniciando essa pesquisa, misturando a música africana. Ele foi grande amigo do Art Blake, então ele influenciou o Art Blake também nessa troca já. Um grande baterista do jazz, da escola do jazz. E tentando dar vida a essa pesquisa, eu fiquei pensando, jazz afro, Afrojazz, África jazz. Fiz todas as combinações possíveis e quando eu botei escrito no papel Afrojazz, soube, apesar de ser um termo redundante. Porque se a gente fala que o jazz nasceu na África, o jazz é afro. Então não precisa desse termo Afrojazz. Mas como a gente tá num processo também de mostrar uma pesquisa, uma cultura que tá ali um pouco deixada de lado, então como a gente vem com esse trabalho é bom, às vezes é redundante mesmo marcar, porque o jazz é afro, porque os livros constroem essa coisa de uma maneira diferente. Diz que nasceu no início do século XX, nos Estados Unidos, ali a partir do hang time, quando eu acho que é uma forma um pouco pobre de ver as coisas. Tem uma história antes, você não pode ignorar o que aconteceu antes aí. Antes aconteceu muita coisa, a gente foi olhar e aconteceu muitas coisas. Então aí a gente surgiu ali em 2012, né, querendo falar sobre isso. E aí nesse primeiro momento a gente tocou releituras de artistas que a gente admirava dentro desse contexto, que a gente já conseguiu botar ali o nosso trabalho, nossos arranjos, nossas ideias. Foi uma experiência bem legal gravar esse disco, foi bem louco, né, porque era o primeiro. E depois disso a gente tomou coragem pra já escrever nossas músicas. Então quando a gente desse primeiro pra até escrever nossas músicas, a gente passou por alguns processos muito interessantes de crescimento. A gente foi pisando em palcos que foram fazendo a gente se sentir mais potente, mais forte. Então a gente começou fazendo uma temporada no Estudantinho, depois a gente foi pra uma casa que tinha uma bola preta, que já foi maior. A gente já conectou com artistas que a gente admirava, fizemos participação. Convidamos o Enverdil, convidamos o Benegão, convidamos a Gesuton, foi o nosso primeiro contato com a Gesuton. Cantamos com a Fola Kemi também, ambas da Inglaterra, origem Inglaterra, e pai nigeriano. Olha aqui a similaridade das histórias delas duas, Gesuton e Fola Kemi. E a gente foi trabalhando, e até hoje a gente foi desdobrando isso nos artistas que a gente admirava, tentando colocar essa linguagem do Afro Jazz dentro dessa cultura brasileira, dentro dessa arte, desses artistas que a gente admira. Então é um pouco disso, quando a gente vê o Afro Jazz como uma linguagem, claro, que tá se desenvolvendo ainda e tem muito mais a desenvolver nas nossas mãos. O Afro Jazz é pra isso, pra gente estudar, trabalhar e se desenvolver enquanto artista. Algumas pessoas têm essa ideia de que o Jazz é uma coisa mais refinada, mais inacessível pras pessoas. Eu posso dar até, eu sou um exemplo, antes do show de vocês que eu assisti o primeiro foi em 2015. Eu nunca tinha ido num show de Jazz, porque eu pensava, ai, cara, o som deve ser muito chato, muito maçante, só que daí você tem um contato, por exemplo, com a música de vocês, que é um Jazz, só que você vê e eu acho que você desconstitui tudo o que você tava pensando. Por que vocês acham isso? Porque as pessoas ainda acham que é uma coisa meio que inalcançável, assim, a Jazz? É um trabalho natural da música, porque quando a música nasce no gueto, o Jazz é uma música de rua, é uma música de manifestação de rua, assim como o funk, assim como o samba, é uma música que vem ali do gueto rap. Então, quando essa música tá ali tentando se firmar, o que que acontece com ela? Ela entra pro teatro, ela vem pro teatro, porque é a hora dela se sentir importante, é a hora dela se valorizar, pra conseguir os cachês, pra conseguir tá ali junto com a música. Onde é que a música clássica tá? É no teatro? Então, eu quero a minha música lá. Não tem diferença de qualidade. Então, a música, ela vai lá pra ganhar essa, essa, esse selo, vamos dizer, né? Mas depois, em contrapartida, isso ingessa um pouco, porque nos teatros, não é todo mundo que tem acesso ao teatro, não é todo mundo que vai lá. Então, é necessário que a música faça esse movimento de novo, de ir pra rua. Mas isso é normal, o funk passa por isso, o samba passa por isso, né? Onde a gente vê no funk um DJ que fazia festa na rua, que tá preso, enquanto o funk hoje, ele é tocado nas festas da mais alta classe, a gente sabe disso. Então, o samba é igual, a gente foi voltar... O samba foi muito primilical. Aquele samba clássico lá, pra que discutir com o Madame? Conta essa história também, a mesma história. Então, é um movimento natural, mas a gente tá aqui pra mostrar que, com toda humildade, claro que o jazz é uma manifestação do povo, da rua, e ela pode estar no lugar onde ela quiser, onde puder. Tem um pouco, é total isso que o Dudu falou. Eu acho que, quando vai pro teatro, e quando o jazz sai dos Estados Unidos, no caso ali, onde foi, vai pra Europa, você tem uma coisa mais externa, gravada, tipo, sobre teatro, lá, assistindo mais deles, assistindo tudo isso aqui, e então ali começa essa muda mais... De contextualizar. Isso. Entendeu? Então, aí, distancia do povo. E o movimento, acho que o Afro Jazz tem essa responsabilidade aqui no Brasil, assim, o Fólo Norte, vários trabalhos, né, mas, essa coisa de chamar de novo o povo, pra ouvir a música instrumental, e tem dado certo, né. Imagino que cada um tenha um background, de influências que trazem pra banda, né, qual a influência de vocês na música? Eu, 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 não sei, é, complicado. É, cada um traz uma coisa. É, na verdade, eu comecei ouvindo muito, de um lado mais o samba, do meu pai, e da frente da minha mãe, eu ouvia muito coisas do MPB da época, né, então, Djavan, Emílio Santiago, umas coisas que eu ouvia bastante, assim, e quando eu comecei a tocar, comecei a me interessar, por uma música instrumental, então, eu posso dizer que assim, foi essa a influência do jazz, a música fã, do março americano, também, né, o samba, que é muito bom tocar a samba, mas eu acho que esse artista, se fosse, se você quiser usar uma, assim, que eu curti muito, muito, também o que eu toco, isso é o Djavan, que é bem, versátil, e, através do estilo de agência, a banda como um todo, a banda como um todo, nesse momento, eu também tinha pensado um pouco nisso, na formação dela, eu pensei em reunir esses movimentos, eu pensei em uma coisa do rock, como a percussão afro, com os sopros do jazz, com uma bateria do funk, James Brown, anos 70, então, toda essa mistura, ia trazer uma sonoridade, cada música, ia trazer uma coisa nova, com cada, com um background diferente, cada um, a gente ia conseguir um, um controle de energias, que ia ter uma sonoridade diferente, então, isso foi um pouco, depois, entrou o Jay Negralha, trazendo esse movimento, do Aspitaço do Jay, fazendo a gente poder usar samples, scratch, e outras coisas a mais, falas, e depois a gente botou vídeos, também, no show, o Mepri, com o Raton, então, a gente começou a misturar as linguagens, visual, audiovisual, trabalhamos também com dançarinos, com b-boys, no lançamento desse disco, mais autoral, então, a gente começou a, multifacetar, botar todas as linguagens, no meio, né? Não, acho que artistas ousados, eles pegavam muito o Afrobeat, se você estava falando, talvez o Felapult, ou a gente fala muito do Felapult, Afrobeat, ele não entende muito bem o Afrobeat, mas, voltando um tempo para trás, voltando a construção desse Afrobeat, você vê que ele transmitiu muitas réplas musicais, sociais e tal, ele criou uma, uma política de vida, uma filosofia de vida, que a gente, a verdade não criou, ele se restabeleceu, se reconvertou, com culturas nas quais ele já pertencia, e nisso ele traduziu música, sabe? Então, o Felapult, ela realmente, acho que, pode ser uma unanimidade, assim, é um artista que realmente inspirou muito, a gente ia tocar, inspira muito, até hoje, tem entidade, e constrói artisticamente. Lessa? Eu acho que, falando individual, escutei muito também, na infância, Bossa Nova, meu pai, eu ouvia muito, minha mãe, Lise Regina, tipo Arco, então, eu tive essa boa sorte, de ouvir boa música, acho que todos nós aqui, e depois, quando eu começo a estudar música, você começa a abrir o teu rec, né? Tipo, pra instrumental, aí vou escutar o Charlie Parker, que foi um cara que eu ficava tentando tocar as coisas dele, muito difícil, mas tentava, eu tinha um contra ele, e vem esses caras mais contemporâneos, o Michael Bracken, que é um cara que eu escuto até hoje, muito, assim, e é isso, e aí depois, quando eu me junto, essa tropa aqui, né? Tem essa, a questão mais afro também, muito presente, atualmente, fala, putz, é isso, acho que é uma salada, né? E aí, falando, vamos falar um pouco dos shows de vocês, né? Da energia que tem nos shows, e a galera toda curtindo, vibrando, e o jazz, geralmente, quando você pensa também em jazz, você pensa muito em improviso, né? Eu sei que vocês ensaiam pra fazer os shows, né? Que tem toda aquela concentração, tudo, pra sair legal pra todo mundo, mas tem alguns momentos, por exemplo, do show de solos, né? De determinados instrumentos. Rodrigo, por exemplo, tem o solo de baixo. Quando você faz esse solo, você faz ele na hora, é o seu improviso, ali que tá rolando, ou você se prepara antes, e já chega com ele todo prontinho. Tá, então duas coisas, eu tô assim, tipo improviso, né? Porque improvisar, eu acho que uma das linguagens pro músico, assim, é que o jazz, ele é um sinônimo de improvisação, né? De liberdade, em relação a isso. Portanto, que você tem vários gêneros musicais, musicais que, sei lá, se tem um conjunto com jazz, por exemplo, latin jazz, tem samba jazz, tem o próprio alfajazz, então o que acontece? Eu acho que, isso quer dizer que é aquele gênero musical, com a linguagem jazzística, né? De improvisação, de liberdade em relação a isso. E essa liberdade não vai só de improvisar o instrumento, ter um momento de improvisação, até de você criar, naquela hora, um groove, criar uma levada diferente, uma música que era jazz, você vai fazer em samba, ou em iguaião, ou mudar para o tipo, você já tá aí, meio que improvisando também, meio que o arranjo. E outra coisa é o improviso, o momento do improviso do instrumento. A gente quando ensaia, a gente ensaia os temas, e o momento que tem o improviso do saxofone, ele faz o improviso lá, e cada vez que ele for tocar, é que o improviso vai ser de modo diferente. Ele faz o improviso lá, não ensaia. É, exatamente, mas é o momento, improvisa o momento, quem assistiu, ouviu, ouviu. Quem não ouviu, ouvi o improviso, se não tiver gravado, não vai ouvir mais, entendeu? Então, é meio que sentido. Quando eu faço o improviso do baixo, geralmente é meio por aí, né? Eu tento fazer um improviso meio parecido com levada, sei que o baixo tem essa característica de ser uma coisa mais de groovada, de levada, então, não ia perguntar se fazer um improviso mais virtuosito em relação a melodias, assim, prefiro mais fazer uma coisa, então, isso também pode ser uma questão de linguagem, mas todos os shows, cada dia vai ser diferente, até levada, por exemplo, a gente tem umas coisas definidas, assim, mas, por exemplo, alguns baixos estão definidos, assim, de linha, mas a maioria dos baixos que eu faço, cada show também, é o baixo. É o baixo. Ou baixo. Então, é o baixo. É o baixo. É o baixo, mas é o baixo diferente. E aí, se é legal, o filme fica tão engessado, também. É, exatamente. E aí, a galera que assistiu um dia, vai assistir uma outra coisa no outro dia. É o momento, né? A gente precisa disso. Até o jazz tradicional, se você ouvir vários shows, você vai perceber que o improviso é um destaque, é a prioridade do gênero. Eu acredito que sim, porque tem um show, a gente se chama mais, mais do que em Monaco, que foi em 64, que na verdade, só tinha as harmonias dos temas, eles não tocavam os temas, só improvisavam. Então, quer dizer, o público ficou ali, sentado no mole 20, pra ver performance, pra ver uma coisa feita naquele momento, naquele instante, né? Tipo, a gente considera que tinha um tema, é quase uma descura você tocar a música, Na verdade, o improviso é o foco do gênero, O primeiro álbum foi instrumental de releituras, o segundo já tem duas músicas letradas, African Brothers e Dance Como Quiser, e agora tem uma música nova em francês. Eu queria saber, por que vocês começaram a fazer as músicas letradas, e por que em línguas diferentes, né? Bom, a gente fez uma viagem em 2014, em 2015, fomos duas vezes a China, em Macau, e aí lá nos shows, a gente, claro, cantou algumas coisas e tal, que nem contamos, né? A gente foi justamente instrumental na China. E quando a gente... Mas, não, contamos sim, a gente tinha que se comunicar e tudo mais, então a linguagem ali ficou português, ficou um pouco, apesar de Macau ter sido colônia de Portugal, mas não é o português que é vigente lá. Então, a gente se sentiu ali um pouco preso naquilo, e começamos a fazer música pra se comunicar com todos os povos que a gente acha que tem conexão. Então, o francês tem a ver com a cultura africana, assim, o inglês, né? Então, o espanhol também, a gente já cantou nessas três línguas. E a ideia é abranger o máximo de pessoas possível, né? Essa coisa de inserir a letra também é a mesma coisa, é expandir. A gente já tem essa verba instrumental, e a gente quer expandir pra mais pessoas poderem ouvir. De repente, a gente consegue ganhar mais pessoas, quebrando, apresentando uma... Ah, essa música aqui, quando a pessoa for buscar a minha banda, vai ver que tem um outro disco instrumental, e aquilo pode abrir uma outra porta pra ela. quando, de repente, se interessar por mais música instrumental, né? Então, é mais uma abertura, porque perguntaram isso pro Coltrê, uma vez que botaram uma letra numa música dele. Ele falou, pô, você viu o botão? Por que você não põe letra nas suas músicas? Aí ele respondeu, ele falou, se a letra, se a música não fala por si só, não é a letra que vai ajudar. Então, tem esses dois, essas duas formas de pensar, nenhuma lula a outra. A gente tá tentando só fazer com que as duas caminhem um lado a lado. É aquilo que o Alessio falou, é tudo uma fonte só. É uma coisa só. Também tem a questão cultural também, de pensar que português, português que a gente fala do Brasil, é um português localizador, é uma liga localizadora. A gente não tem... Eu acho que ter um apego a essa língua de uma forma dessa maneira, assim, como se não pudesse cantar em outras línguas, eu já acho meio... Sei lá, não sei, demagógico, não sei se usava assim, que eu acho que, assim, a gente compra fazer línguas também que tem... que também são línguas localizador, que é o inglês e o francês, mas que tem essa conexão com a cultura da África, né? Que eles consigam ouvir e saber o que a gente tá falando. Consigam entender, né? A gente pode pensar que botando inglês, pode estar querendo falar com a Europa e o Estados Unidos, mas, na verdade, a gente tá querendo conexão com outro continente, na verdade, né? Apesar de ser línguas também que a gente tá acontecendo, mas são línguas que vão conectar mais facilidade o nosso trabalho com... De onde vem, né? A gente tá usando também a cultura de lá, acho muito interessante saber o que a gente tá falando. Vamos falar agora sobre algumas polêmicas aí no mundo da música? Primeira, vamos lá. Achei que não ia chegar nunca assim. Ah, tá vendo? Plataformas digitais, né? Que estão aí com tudo, né? Deezer, Spotify. Pro consumidor, eu penso que é uma coisa legal pra você conhecer o trabalho daquele músico, às vezes, né? Que você não teria acesso normalmente. Mas pro músico, isso é bom ou ruim? Então, o que você já meio que tá me andado falou, né? Eu acho que dá acesso a todo mundo, né? Todo mundo, hoje em dia, você tem que baixar ali, você pode ouvir e tal. O problema todo, isso pra gente, eu acho que é ótimo, porque a gente também divulga de uma forma mais rápida, chega mais rápido às pessoas. O problema é essa questão do dinheiro, como isso chega a gente, né? Tá todo mundo muito perdido nesse universo ainda. Chega na associação, tipo, a associação que me representa, que arrecada o dinheiro dos direitos, os direitos que eu tenho, eles não sabem ainda falar ou ainda tirar aquele dinheiro ali que você baixou lá na sua plataforma, sabe? Ainda tá muito, muito perdido. E não é pelo número de acessos, né? É, assim, agora que eu acho que eles estão, tipo, eu vi um papo que eu... Tem uma plataforma que ela tava começando a distribuir melhor essa questão financeira, né? Mas ainda é muito novo, é um processo muito novo, ainda é que todo mundo fala, né? As pessoas ainda querem entender como é que isso vai ser, de fato. Eu acredito que vai melhorar. Eu acho muito bom, de cara, porque você em casa ali, você fazendo ao longe, tudo certo. Você conhece o trabalho de quem você quiser. Mas em termos financeiros, ainda não chegou nada pra gente da forma digna como deveria, né? Acredito que vai, vai chegar. Porque é uma divisão, assim, né? Analógico, digita. Atualmente a gente vive esse mundo tecnológico que a plataforma, as redes sociais, elas estão sendo importantes pra todo mundo, né? Você vê o presidente do país como único por uma rede social. É, dá ótimo. Os pronunciamentos oficiais por... O presidente dos Estados Unidos também usa uma rede social pra um aplicativo. Então, todas as marcas estão investindo nessa plataforma em mostrar... Tem empresas que fazem só isso, eles pegam o seu produto e lucram em cima de você. Então, é super importante. A gente... A gente tá melhorando nesse sentido e tá ampliando também o nosso trabalho nas redes sociais porque a gente considera que é uma forma da gente conectar as pessoas, né? Antes a gente pensaria, pô, a gente, de repente, quer se mudar, quer ir morar em Nova York, quer morar em uma cidade onde a gente tenha mais acesso a... E hoje em dia, com essa internet, onde você estiver pode ser o centro. Você precisava de um distribuidor, né? uma coisa física que levasse o teu trabalho pra outra cidade, pra outro país. Hoje em dia, não. A gente tem lá... A gente tem lá... A gente tem só mandar no Japão. A gente tem só mandar passar, gente. O Japão consome projetos, né? Sabe? Isso é legal. Pô, uma barata seria uma pôr Japão lá. Pô, já ouviu a gente, que barata, né? Agora, financeiramente, a gente ainda não sabe como isso tá chegando. É, tem que melhorar bastante, né? Outra polêmica aí. Vocês falaram aí, em alguns momentos, ah, eu ouvia boa música, e tal. Eu tive um bate-papo com um professor de literatura e a gente tava falando sobre o que é uma boa literatura e uma literatura ruim. Tem umas classificações lá. Pra vocês, o que é uma boa música e uma música ruim? Ixi. Peguei vocês agora. Ó, tem... Pra mim, assim, tem um critério técnico. Essa coisa de estilo, pra mim, é... É relevante. Essas barreiras não existem. É música clássica, é rock, é jazz, é rock, é funk, é afrobeat, pode botar todos os estilos aí. Se a gente sente a energia, se a gente tá tendo a verdade, se a gente tá tendo um trabalho sendo bem feito, se a música bate, é uma coisa de energia a música, né? Quando ela combate, ela tá sendo bem, né, tem um carinho ali naquela entrega, não importa o estilo que seja agora. O que incomoda, principalmente, os músicos é quando a música tá sendo, vamos dizer, mal executada. Quando a pessoa quer cantar uma coisa e ela não consegue, por exemplo, a música tem notas musicais, você precisa cantar as notas afinadas. Então, quando você não tá completando essa, essa, esse, né, técnico, né? Quando você tá chegando lá, você não consegue passar a mensagem. Então, aquilo incomoda um pouco os ouvidos. Então, é só essa questão, acho, pra mim, de música, é uma música boa, né? Uma outra questão que eu vou levantar a bola aqui é a finalização das músicas. Finizagem, edição, materialização e tal. A gente tem esse controle, a gente tem coitado com as nossas músicas e tudo mais, mas o que a gente tem percebido, assim, tá falando sobre internet, é, o consumo de música, assim, também já tá, tá muito diferente, talvez, do que, pelo menos, entendia antes, sabe? Hoje a gente se depara com música que a gente bota pra ouvir e que as finalizações são grotescas, sabe? Posso dizer. Você não consegue, tipo, não consegue entender e definir as frequências, você não sabe o que que é o que, o que que tá tocando. As coisas, às vezes, ficam meio pra, foca fora de sequências, sabe? Enfim, mas, é isso, funciona num celular. Entende? Se funciona num celular, ok, mas aí você vai botar numa taxa de som pra ouvir, não chega nada de som. O som não vem, sabe? As vozes são baixas, a bateria tá baixa, o baixo não pinta, aí tem uma voz que tá, podia desafinar a batalha baixa, tem uma edição que deixa escapar uma nota a mais, sabe? Sim, e isso passa, isso a internet, por exemplo, absorve isso de forma muito tranquila. Hoje o público, talvez, esteja faltando um pouco ainda de cuidado pra cobrar um pouco mais, de exigir isso do artista mesmo, sabe? Não de apresentar uma música, apresentar uma música realmente bem executada, tecnicamente, e bem finalizada, sabe? Quando você mostrar uma música, gravar ela só no teu celular. Mas a gente também tem uma coisa, tem muita a ver com isso que a gente tá passando também, é de controle, não controle, mas é da qualidade do público. A gente não tá formando bons ouvintes, a gente não tá formando as pessoas pra elas terem um ouvido preparado pra identificarem uma boa música, né? Nessa coisa, boa música, nesse sentido, né? Tá sendo legal, uma coisa que ela gosta, as pessoas estão apenas engolindo o que a mídia bota. Ouve isso, ouça isso, ouça aquilo, ouça aquilo. A gente tá sendo uma massa crítica de música, a gente passa por um, esse é um período, é político, estrutural, né? Onde você não tem mais educação musical nas escolas, onde você não tem, as pessoas não têm acesso aos instrumentos musicais como a gente tinha antigamente, a gente voltou um pouco no período quando comprar um instrumento no Brasil era uma coisa impossível. A gente hoje tá no mesmo lugar. Pra você que tem um instrumento de qualidade hoje em dia no Brasil, você, sabe, é, vamos dizer, a realidade é impossível. Não é muito difícil, é impossível. Sabe, no nosso contexto, pra você ter um instrumento, um instrumento profissional custa 4 mil dólares, 3 mil dólares, bota aí no papel pra você dar em reais isso. Não tem como ação de fazer uma importação de um instrumento que você não tem risco de ficar preso na alfândega, a gente tem vários amigos que perderam seus instrumentos na fronteira. Então a gente fica ali também querendo dar essa qualidade, querendo entregar, mas a gente também tá politicamente, estruturalmente, meio que parados. O problema é que é total isso. A questão política não quer formar ninguém, né, pra que tenha esse senso de saber o que é bom e o que é ruim, né. Até por uma questão de manipulação, então a gente ficaria a tarde toda discutindo isso aqui. Mas eu acho que tem duas coisas também, o entretenimento, a indústria do entretenimento que é muito forte e a arte, né. Hoje em dia, se joga muita coisa descartável hoje em dia no povo, né, músicas que saem aí. Assim, eu sem preconceito mesmo, acho que música também é o estado de espírito. Você tá no churrasco, você não vai ouvir bar, né, por exemplo, né. Mas assim, eu acho que essa coisa descartável, ela tomou todo o espaço e tá de qualquer jeito. Entende? É o que ele falou, não tem finalização, não tem início, na verdade. É uma coisa muito jogada. E como a gente não tem uma galera, um povo que não tem essa formação, é isso. As pessoas não querem mais pensar, sabe. Tipo, você tem letras hoje em dia que você, tipo, tem que ser tudo muito fácil. Tem que chegar e as pessoas não querem mais entender. Tipo, se você botar um Djavan hoje com o Chico Buarque pra tocar na rádio, pô, é impossível das pessoas entenderem aquilo, né, porque não existe mais uma base mesmo de escola mesmo, né, uma coisa política, educação, são várias questões. Então, entretenimento é uma coisa que tá muito forte e tá sendo de qualquer jeito, sabe. Joga ali e é isso e pronto, não tem acesso mais a outra coisa. Infelizmente, a gente vive isso no Brasil. O hit do verão, o dia tá o hit da semana. E se for o hit é o final de semana, tal coisa. Nada contra, tá? Nada contra. Acho que faz parte. Mas assim, a outra coisa também tem que ter, né, pra que a gente tenha um senso crítico. A arte é muito importante pra isso, né? A arte geralmente vem antes de toda a revolução. E vocês fazem isso nos shows de vocês, né? Já tiveram um show, um baile sobre mulheres no poder, já tiveram tributo a Fela Kuti, já tiveram tributo a Martin Luther King. Eu queria saber a importância de vocês de colocarem sua voz pra isso e a questão da representatividade preta também que é muito importante e da masculinidade tóxica. E a gente começou a ter testemunho de pessoas pretas que chegavam pra perto da gente e falavam cara, como é legal ver vocês tocando. E não é só, tipo, tocando e... Não, vocês estão lá, estão bem vestidos, vocês são bonitos, vocês são educados, vocês falam uma coisa séria, sabe? E agora você tá aqui do meu lado conversando comigo, então você também é daquele povo. Cara, que legal, sabe? E eu me sinto representado por vocês. Eu me sinto tá ali e quando vocês tocam, pô, eu sinto minha mãe, eu sinto as minhas culturas, eu sinto as minhas raízes, o que vocês fazem me conectam, sabe? Cara, e quando a gente ouve isso, a gente, nesse primeiro momento, o primeiro foi um choque que a gente não tinha servido. Noção das responsabilidades, noção, a gente não tem ainda, não é? O quão isso até pode chegar, sabe? Mas chega, a gente paga num restaurante, a quem reconhece a gente, fala pra gente, fala, pô, muito legal pra vocês aqui. Eu tô comendo um assado, mas que bom, e bom ver que a gente representa a ocupação preta em espaços de privilégios, sabe? E aí, quando a gente chegou a esse ponto, a gente percebeu, a gente se olhou e viu que nós éramos uma banda de homens, sabe? E que tinham várias outras, que tinham várias outras pessoas, inclusive mulheres, pretas e brancas, que estavam perto da gente e que não estavam nesses locais de destaque como a gente, artisticamente, pessoalmente e tudo mais. Dentro desse contexto, a gente teve uma pesquisa sobre a Helena Simone, que é uma artista do jazz que faz parte daquela salada de influências e tudo mais, e ela foi uma desses escapos, assim, da gente conseguir trazer mulheres pra estar trabalhando com a gente, mas nutricicamente, não só numa homenagem X ou numa participação como a inserir do mesmo mulheres, a Sulamita lá de fazendo piano, às vezes estão cantando com a gente, sabe? Dando assim, realmente dizendo, olha, a gente está no show, mas o show de vocês. É o show de vocês. Entendeu? É o show de vocês. E não só aí, teve o pessoal do Afafunk, também eles que dançam, que fazem rap, que cantam e tal, a nossa produção do bloco, que a gente faz, toda a nossa produção é feita por mulheres, a gente tenta, de alguma forma, equilibrar esse jogo, porque a gente realmente vê e vê como é gritante isso. A gente vê, por sermos pretos, vê como as pessoas têm estranhamento e outras reconhecem a beleza de estarmos lá. E aí depois, como homens, nós falamos, cara, mas só tem a gente também aqui. Só temos nós pretos e só tem homens nessa mesa, sabe? Então aí, cara, não pode ser, sabe? As pessoas que estão com a gente não podem ficar lá de fora, não podem estar fazendo menos, recebendo menos, Tem que ganhar o mesmo com a mesma luz, o mesmo aplauso, enfim, aí a gente está, de alguma forma, tentando trazer isso, trazendo a discussão e seguindo isso no palco, tá? Fazendo através do palco. Você falou que o artista, ele é, começa a revolução, mas é sensível mesmo. Porque acho que é a primeira coisa a ser atingida, de ser, bom, os primeiros atos, para mim, assim, de assassinato mesmo da nossa cultura foi fechar link, foi de, aprendi a professora na rua, e isso não é só resultado do governo que está aqui hoje, não, isso é resultado de uma mentalidade que pôs esse governo no poder, né? E pra gente, como a gente, o Afro Jazz em si, cara, a gente está vendo o resultado disso há muito tempo, a gente já está apoiando essa galera há muito tempo, de chegar em elevador de canal de televisão para fazer uma entrevista e sofrer racismo, a gente chegar no lugar para fazer shows e sofrer racismo, a gente chegar no lugar e perceber que alguém está sendo machista com alguém que está trabalhando com a gente, do nosso lado, sabe? A gente está vivendo momentos de intolerância, muito pesada, muito forte, e a forma que a gente tem que lidar com isso é no palco, sabe? Fazendo rapaziada do B-Boy que antes não conseguia entrar no hotel porque eles não iam deixar que iam falar aquele, o que você está fazendo aqui? Aconteceu isso com a gente agora, que eu estou fazendo um show agora, quinta-feira, nossa bateria, perguntavam para eles, mas cara, o que você veio fazer aquilo? Com o queijo de prato na mão, sabe? A gente se depara o tempo todo com esse questionamento e a nossa resposta tem sido direta no palco, sabe? Direta na música, nem sempre só no palco, desculpa aí, mas alguma vez tem que ter essa resposta, sabe? Tem que ter alguma, é, é, mostrar uma saída, mostrar que existe um outro lado, uma outra forma de pensar e que é possível mesmo vivermos com uma sociedade mais igual, enfim, longe do povo desse preconceito geral. vocês vão agora estrear o espetáculo Nina Vive, né? Fizeram uma edição no ano passado, foi o maior sucesso, que para mim é um espetáculo mesmo, não é só um show, porque envolve muita gente, né? Não só música. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, aliás, estou com a camisa aqui do espetáculo, né? Bom, esse espetáculo, ele nasceu justamente desse desdobramento, começou nesse assunto do rock, quando a gente foi abordar esses artistas, a gente viu que a gente aprendeu muito ali, tinha muita coisa pra gente aprender, então quando a gente ia pesquisar pra preparar o show, a gente aprendia tanto que aquilo desaguava naturalmente no palco, então com a Nina Simone foi isso também, foi um universo de descobertas, onde a gente pôde entender que a partir da Nina Simone a gente podia conectar muitos assuntos a respeito da nossa cultura, então a gente pôde abordar nessa primeira edição que aconteceu no passado na Fundação do Progresso, a gente pôde trazer artistas, trouxe balé, trouxe questões políticas, da Marielle Franco, trouxe artistas que a gente admirava, a gente fez uma grande homenagem a todas as mulheres, artistas negras, brasileiras, polindo no mapping atrás também, cantoras, escritoras, enfim, conseguimos, a gente consegue, nesse espetáculo, principalmente na Nina Simone, a gente consegue botar bastante coisa pra fora, até porque a gente, como o Rafa falou, nesse espetáculo em especial, a gente tá só ali apoiando as mulheres que estão como protagonistas e trazendo essa mensagem, que é a Gisuton e a sua amica no piano, e aí além delas tem o Dilo, o Dilo Paulo e a Silvia Patrícia, que são os bailarinos, que dançam o iTunes P1, onde eles representam, ali o momento da vida da Nina, que ela tava vivendo um amor, ali, mas ela tava em confusão, em conflito entre o amor, a família e o trabalho, entre a carreira, então essa música representa isso ali, eles fazem isso num balé lindo, no palco, enfim, o espetáculo tem várias partes, que, né, trazem essa coisa, tem o momento da música Save Me, que a gente traz ali, uma celebração pro palco, onde o sonho fica mais de James Brown, a pegada da música, e nessa música a gente trata desse movimento funk, esse movimento onde os negros estavam ali, Black Power, Black Panther, onde eles estavam se sentindo mais, onde eles estavam se protegendo, onde eles estavam ali, com toda a garra pra lutar pelos seus direitos, civics, que estavam ali, estavam sendo tolidos nos Estados Unidos, eram tolidos desde sempre, então, nesse espetáculo a gente vai por aí, então, mesmo, mesmo sem a gente querer, é um espetáculo lindo que sem força, com muita classe, e com carinho, né, do jazz, a gente consegue passar essas mensagens de forma tranquila, e calma, porque muitas vezes, nesse combate do racismo, essa agressividade no combate, essa agressividade, é um debate bem complicado, que quando a gente vai pra esse lado da cólera, fica difícil os lados se ouvirem, então, no palco a gente também tinha essa postura muito masculina, muito grotesca de gritar, então, a gente aprendeu com esses artistas, né, a sensibilidade da arte também de passar a mensagem de outras formas, né, e a minha simônica é essa artista extremamente sensível, que tem uma história de vida tão sublime, assim, pelas coisas que ela teve que carregar, pelas coisas que ela teve que suportar, então, pra gente, é muito importante, cada vez mais, podemos conhecer a história desses artistas, e trazer pro palco, né, também, é, tem muitas conexões, e aí, que a gente, mais do que, quem mais aprende, conhece a gente, a gente só ganha, culturalmente, ganha tudo o nosso, e o público, todo mundo, é porque, vocês estão convidados aí, para ter um lugar, esse dia, 9 de novembro, função progresso, sábado, às 10 horas da noite, uma festa, ainda tem um número de artigos, muita gente, ainda vive, esperamos todos vocês, vai ter sorteio, vai ter sorteio, você já deu spoiler, vai ter spoiler, vai ter que cortar isso, vai, diretor, bom, gente, só posso agradecer, por vocês, porque eu sei, que é difícil, na concilia, a agenda de todo mundo, pra estar aqui, né, mas falei que ia ser rapidinho, tá vendo, e olha, em pouco tempo, a gente falou muita coisa, falamos coisa pra cada ponto, então vocês já estão convidados, a vir de novo, porque olha, eu fui anotando, tem muito mais coisa, pra perguntar, e a gente tem muito mais coisa, pra falar, vamos programar, já pro ano que vem, que a agenda é difícil, eu sei, né, programando com carinho, a gente, isso aí, como é que a gente encerra, aí, as últimas palavras, aí de vocês, nesse vídeo só, tá, que vai ter mais coisa, sigam a gente, nas redes sociais, o Jens, boa, tem canal no YouTube, tem Instagram, lá você pode encontrar, nosso disco, nossas músicas, a gente sabe um pouco mais, sobre nossa história, e é isso, muito obrigado, destacá-los, por essa entrevista, da Vizinho, eu que agradeço você, e é dia 9, menina vive, função de homens.